Olá, vaidosos e vaidosos! Tudo bom com vocês? Hoje estou aqui pra poder trazer o Minha Amiga é uma Piada 2 Atendendo aos pedidos que muita gente pediu pra fazer o Minha Amiga é uma Piada 2 Então eu aproveitei que hoje eu não fui a aula pra poder gravar mais cedo pra vocês Pra mim ver se eu consigo liberar esse vídeo um pouco mais cedo pra vocês Porque geralmente o vídeo vai muito tarde É um pouco tarde, tem vezes que a gente dorme e ele tá carregando ainda Então eu vim trazer um pouco mais cedo pra vocês E tomara que vocês gostem, viu? Que vai ser muito legal, tá muito interessante Então um beijo e continua assistindo! Amiga, você sabia que essa camisola foi feita de três ovelhas? Precisa de três ovelhas pra poder fazer ela? Sério, amiga? Uhum Nossa, eu nem sabia que as ovelhas tricotavam Não, amiga Essa camisola, eu tô falando que ela é feita de pelos de ovelhas E é feito com três ovelhas e a gente pega só o pelo delas Ah, tá, entendi Amiga, onde é o banheiro? Do outro lado Ah, do outro lado? Amiga, onde que é o banheiro? Do outro lado Amiga, onde é o banheiro? Amiga, eu tô falando que é do outro lado da sala, não da orelha De lá, né? Do outro lado de lá Ah, entendi Você não explica direito? Você que não entende Amiga, deixa eu te fazer uma pergunta Nossa, amiga O Papai Noel A loira burra, a loira inteligente e o saci pererê estavam andando pela rua E encontrou uma nota de cem reais Quem pegou a nota de cem reais? Quem pegou? Amiga, é fácil O Papai Noel com seu treinão Não, amiga A loira burra, porque não existe nem o Papai Noel Nem o saci pererê E nem o loira inteligente Mas eu sou loira Não, imagina E eu sou inteligente Não, amiga Vocês são Ah Achei que não existia de verdade Ah, você tá aí brincando, né? Ah, tá Ai, terminei Amiga, terminei meu quebra-cabeça Nossa, eu demorei oito meses Pra conseguir montar esse quebra-cabeça Nossa, eu sou muito inteligente, amiga Ai, eu me amo Nossa Esse quebra-cabeça é pra crianças de 2 a 4 anos Ele é muito fácil Não é fácil não, amiga Eu gostei de montar ele E esse daí eu monto em 5 minutos Nossa, amiga Eu quero até ver se você consegue mesmo Tá bom Então eu desmontei ele aí pra eu montar pra você Você tá me chamando de burrinha, é? Não Imagina Tô só falando que eu consigo montar em 8 minutos Usou 5 minutos Amiga, eu mandei arrumar meu carro Eu quero que você me ajuda Ajuda sim, amiga O que você quer que eu faça? Eu quero que você fica lá atrás Vê se o pisca-pisca está funcionando Lá atrás, amiga? Aham Ah, tá Eu vou lá, então Pronto, amiga Liguei Amiga, tá funcionando E agora? Tá, não tá 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 Peraí, amiga Tá ou não tá funcionando? Tá, não tá Tá, não tá Tá, não tá Amiga, eu não tô entendendo Não, não tá Tá, não tá Tá, não tá Ah, até se tá funcionando Vai voltar Amiga, por que que você está cortando a camisola? Ai, amiga Por que que você está falando pra lavar com cores separadas? Ai, eu tô cortando Amiga, pra lavar as roupas de cores separadas Preto com preto Branco com branco Colorido com colorido Ah, tá Achei que tinha que cortar as cores das roupas pra lavar Ai, amiga Eu tô tão passando mal Mas você foi no médico? Ai, eu fui ao médico, amiga E ele receitou esse remédio Ai E aí, amiga, melhorou? Ai, não melhorou Eu tive que voltar no médico novamente Ai, ele me receitou o mesmo remédio, amiga Ué, mas você está tomando o remédio de meditivo? Não, amiga É porque no frasco está dizendo Mantenha-se fechado Ai, eu não abri Amiga, no frasco você abre Toma E aí fecha e conserva ele fechado Ah, entendi Ah, não atende Amiga Oi Olha o que que a minha mãe comprou pra nós tomar Nossa, que bom É uma delícia Nossa, abre pra gente Vou abrir Amiga, tem que torcer Torcer Vai tampinha Vai tampinha Vai tampinha Amiga Torcer girando Não torcer pra tampinha Como, amiga? Assim Ah, torcer assim? Ah Nossa Nossa, é facinho, né? Amiga Oi Nossa, eu estou com tanta saudade das nossas conversas inteligentes Eu também Amiga 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 Ai, eu estou com certeza tão nova, amiga Amiga Amiga, você me tem que passar um dia que está super legal e não é difícil Não Amiga Não Nossa, me passa ela, por favor Passo Como é? Dois dias você vai comer normalmente Um dia você vai pular Dois dias eu come normalmente Normalmente E um dia você pula Ai depois dois dias eu come normalmente E assim vai entre um mês inteiro Faz entre um mês Ah, deixa eu ver se eu entendi Então, amiga Então, amiga Dois dias eu como normalmente Pulo um dia Dois dias eu como normalmente Pulo um dia E isso o mês todo Sim Pulo um dia Pulo um dia, amiga Eu sou muito inteligente Amiga Parte o dieta Quero até ver se ela vai conseguir cumprir Oi, amiga Oi Nossa, perdi 15 quilos Nossa E segui certinho Ai, que bom E você, amiga Você na vida emagreceu? Sim Sim Mas um tanto Foi um normal mesmo Acho que eu faço É, amiga Nossa Eu emagreci muito 15 quilos Nossa Muito, né? Ai, obrigada, amiga Pela dieta Ai, de nada Amiga Mas eu quase morri Morreu? Quase morreu de fome? Não, amiga De tanto pular Ai, amiga Ai, amiga Junto com a minha caixa postal Beijo E tchau Até o próximo vídeo Tchau